A gente sempre recomenda que se façam estudos, tá? O arquiteto é uma figura ali que precisa fazer avaliações, né? É difícil você ter, por exemplo, um catálogo que tenha tudo, né? O mercado, e assim, más notícias pra vocês, tá? A gente não vai ter menos tecnologia daqui pra frente, não. A gente vai ter mais. Vai precisar de mais arquitetos do que hoje, né? O mercado de tecnologia está crescendo, né? Algumas coisas mais chão de fábrica ali, testes, até desenvolvimento, né? Eu tava vendo os algoritmos aí, inteligências artificiais programando, né? Então, algumas coisas mais básicas, né? Tendem a cada vez mais ser, automaticamente, já serem construídas ali. Só que, assim, imagina a quantidade de inteligências artificiais que desenvolvem, que haverão aí no futuro, né? E junto com isso, não só isso, né? A gente vai começar a ter robótica, drones, carros dirigindo sozinho. Assim, não vai diminuir, vai aumentar a complexidade, né? Vão ter tecnologias muito diferentes. E o papel do arquiteto aí vai ser fundamental pra poder fazer as coisas todas se conectarem. Então, assim, sempre a gente vai ter problemas de tecnologias que a gente vai... Pô, peraí, será que existe alguma coisa parecida? Será que eu consigo, né? Reaproveitar alguma coisa que já existe? Ou preciso construir do zero? E, assim, algumas vezes a gente já direcionou aqui pra... Putz, ferramentas que existem várias no mercado. E a gente chegou e falou, não, o melhor é construir pra você. Por quê? Premissas. Ele tinha premissas ali de custos, né? O preço era que ia se pagar... Por exemplo, um dos casos que a gente teve. Segurança, né? Um ferramental de SSO ali que eles precisavam. A empresa, ela ia ter... Tem, né? Milhões ali de usuários. Se você não construísse ou não partísse pra alguma coisa open source, né? Pra autenticação, ia ficar muito caro. O preço da autenticação ali talvez comprometesse o negócio daquela empresa. Então, são escolhas, né? E você vai avaliar. Legal, existe quem faz. Quanto custa? Né? Esse custo vai aumentando à medida que eu vou tendo mais usuários? Ou com o passar do tempo vai valer a pena? Ou será que é melhor eu fazer uma pra poder compensar esse crescimento que eu vou ter com o passar do tempo? Então, são pontos que... Só um estudo, não tem outro jeito, tá? É difícil. Alguns aceleradores existem, né? Mas só com o estudo e com a visão das suas premissas claras, isso é o mais importante. Que você consegue tomar uma decisão, tá? Vocês ouviram falando muito disso, mas... Se você não tem insumos pra você tomar a sua decisão, né? Não adianta você, putz, ter o acelerador que for. Você não vai acertar, vai errar, tá? E acontece. Acontece coisas incríveis, né? Ninguém pensa, por exemplo, pensa no preço ali pra contratar a ferramenta, na licença e tal. Mas o que que essa ferramenta aí consome de infraestrutura? De rede, etc. Ah, ninguém sabe, é um modelo on-premises, ou que você tem que instalar na sua cloud ali. Caramba, na hora que você errou a conta que chega, né? Utópica. Então, tem que se tomar muito cuidado com essas coisas. Às vezes você vai numa linha de ir pra open source achando que vai economizar, economia uma banana, né? Porque pra manter ali, né, aquela ferramenta, muitas vezes o profissional que vai trabalhar no open source cobra muito mais caro. E aí só o custo, né, com a mão de obra é mais alto do que, sei lá, contratar com um serviço ou contratar uma ferramenta fechada. Então, tem que se tomar muito cuidado com as escolhas, tá? O estudo é sempre o caminho mais acertado, tá? O estudo é sempre o caminho mais acertado.